Como eu falei pra vocês, eu fiquei várias noites sem dormir, desde que a minha mãe ficou mal E o meu pai também, gente, o meu pai ele tem pressão alta, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe Que ele sofre de pressão alta, que ele é teimoso, que ele come errado, vocês lembram, né? Então assim, a gente ficou muito, muito preocupado com a questão da saúde dos dois E quando eu fui pesquisar algo assim, eu falei, meu Deus, um suplemento, alguma coisa, uma vitamina Pra melhorar a nossa saúde, porque gente, cá entre nós, cá entre nós, você que tá aí do outro lado me assistindo A nossa saúde, ela é simplesmente tudo, 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 tudo Uma pessoa sem saúde, ela não é nada, nada, nada Então você que tá aí do outro lado, você é minha inspiração Então eu quero dizer pra você, vamos cuidar da nossa saúde A nossa saúde tem que ser a principal preocupação Tem tanta gente correndo atrás de tanta coisa E eu vejo assim, hoje, nessa altura do campeonato, hoje Eu vejo que a nossa busca é pra ter mais saúde Não adianta você chegar lá, um determinado ponto da sua vida Você adquirir muitas coisas e você não ter saúde Você não vai poder desfrutar de nada, porque a saúde é tudo na nossa vida Então assim, desde que minha mãe adoeceu, deu aquela crise Deu aquele problema de trombofilia lá, que foi pro pulmão O trombo que foi pro pulmão Eu comecei a pesquisar e eu achei um produto, gente Que é a uva max, esse aqui Não sei se vocês conseguem ver Ele é lindo, gente, ele é todo roxinho Comprimido, até o comprimido dele é roxinho E aí eu pesquisando sobre algo que trouxesse benefício Tanto pra saúde dos meus pais, como pra minha Porque quando minha mãe adoeceu, eu também fiquei doente Porque aí a imunidade da gente baixa E aí a gente acaba adoecendo por qualquer coisa O Edmilson também tem problema de colesterol ruim E aí eu pesquisando, quando eu vi semente de uva em cápsula Eu já me chamou atenção Eu falei, nossa, esse trem deve ser bom E aí eu comecei a estudar sobre isso Lógico que eu tenho o maior medo de sair comprando Quem me conhece sabe que eu sou assim Eu não compro, eu vou estudar muito Tem coisa que eu estudo, sei lá, um ano antes de comprar Então eu fui estudar esse daqui pra eu ver se realmente Fui buscar informação, gente que já tomou Gente que já usou Pra ver se realmente valia a pena E eu descobri que o trem Que esse comprimidinho, gente Ele é melhor do que se imagina Então eu fiquei muito feliz Pedir pra mim, pedir pros meus pais E pedir também pro Edmilson Que também não vai adiantar nada Eu ser uma pessoa saudável Sendo que o meu marido está doente Eu não vou conseguir desfrutar da minha vida Eu não vou conseguir ter uma vida plena É muito tinhoso Como vocês já sabem Quem me acompanha aqui sabe o jeito que ele é E aí eu já liguei pra ele falando Do Uva Max Falei pra minha mãe Minha mãe ficou louca Todo dia ela perguntava Minha filha, o remédio já chegou? Só lembrando, gente Isso aqui não é um remédio É o jeito que a minha mãe fala, né? Isso aqui é uma suplementação É natural 100% natural Não tem contra-indicação Então ele é muito, muito eficaz Eu até anotei aqui Eu fiz uma cola Porque o meu pai é desses Quando eu chego lá Eu vou ter que fazer Eu vou ter que dar uma aula pro meu pai Porque senão ele não toma, gente Ele é daquele Aí ele vai perguntar Se é bom, não sei o que Quem foi que tomou, Mérfi? Eu quero ver Ele é desse jeito, gente Então eu preparei aqui na minha agenda Uma aula E também chegar lá Eu vou mostrar no site pra ele O tanto que é bom Os benefícios Pra ele entender, gente Porque senão ele não toma Minha mãe não Minha mãe é de boa Eu falei Mãe, eu pesquisei O produto é bom E ela disse Minha filha, tu estudou Eu falei Mãe, produto 100% aprovado Eu tô tomando E tô me sentindo muito bem E realmente Tô me sentindo muito bem E aí eu fiz aqui uma colinha Pra levar pro meu pai Resumir Tudo que o Uva Max Em cápsula Ele faz No nosso organismo Uva Max É um suplemento 100% natural Como eu já disse A base das sementes de uva Composto de ingredientes naturais E antioxidantes Se você dá qualquer pesquisada Você vai ver que a semente de uva É um dos produtos Que contém mais antioxidantes Mas a gente não vai comer a uva Separar a semente E depois comer a semente Pra ter o antioxidante da semente E é por isso que eu me interessei Pelo produto Porque aqui Aqui até não pode falar Semente de uva em cápsula Ou seja Isso aqui é riquíssimo Em antioxidante Ele atua no controle Dos níveis de colesterol Alto e ruim De hipertensão arterial Entupendos de beias E artérias Que foi o caso da minha mãe Por isso que eu me interessei mais Porque a minha mãe teve Problema agora recentemente De trombofilia Ele também atua contra o AVC Insuficiência arterial Fortalecendo a parede vascular E evitando o acúmulo de resíduos Que pode causar obstruções Gente, não acabou Os benefícios são muitos Gente, é um potinho desse É um potinho de saúde Mas isso daqui, gente É você estar cuidando da sua saúde Através desse suplemento Além de todos esses benefícios De controlar a pressão arterial De evitar a trombofilia De AVC Ele também, gente Atua diretamente Na nossa pele E no nosso cabelo Uma pele mais radiante E um cabelo mais forte Se você tem muito problema Com queda de cabelo Então se joga Por que que ele melhora A pele e cabelo? Ele também tem ação Antiflamatória E antibacteriana Atua contra alergias Melhora a saúde bucal Melhora também É a resistência óssea E ajuda como terapia complementar No tratamento de trombos E veias varicosas Foi o que eu falei Minha mãe tá fazendo tratamento De trombofilia Não quero que você entenda mal Ah, Fran, tua mãe vai tomar só isso? Não, não Ela está tomando anticoagulante Que é aquele remédio Passado lá pela médica dela, tá? Vai ter um vídeo aí Depois eu vou mostrar pra vocês Mas a partir de hoje Ela já vai começar a usar A uva Max Que auxilia Vai melhorar Vai dar um empurrão Vai dar uma força pra ela Nesse quesito E pro meu pai Pra controlar a pressão arterial Porque vocês sabem Que o meu pai A pressão do meu pai É lá no teto Misericórdia Só Deus na vida dele Eu mesma Eu quero ter muita saúde Até saúde Pra eu poder cuidar dos meus pais Então eu quero prevenir Pressão alta Prevenir diabetes Que ele também previne a diabetes E ajuda até na perda de peso Fran, tu tá brincando Isso ajuda a emagrecer Por quê? Devido a quantidade de antioxidante Como eu disse E volto a repetir Ele é riquíssimo em antioxidantes Fran, e aonde que a gente compra isso? Eu vou deixar aqui abaixo, gente Um link pra você comprar Não compre pelo Mercado Livre Eu vi vários depoimentos De pessoas que compram pelo Mercado Livre E não era a Uva Max O original O site que eu comprei Foi diretamente o site Que vende o produto É o site da Uva Max Então eu não compro Não recomendo pelo Mercado Livre Ou em farmácia Se você encontrar algum em farmácia Eu não sei se ele vai te dar Os mesmos benefícios Que esse aqui tem Então eu vou deixar aqui abaixo O link pra você entrar Eu comprei 5 potes Que é pra minha família toda E quando eu comprei Eu ganhei 20% de desconto Gente, eu fiquei assim chocada E além do mais Que o frete é grátis E esses mesmos 20% Que eu ganhei Ele estará aqui abaixo Pra você também ganhar Sim, você comprando agora Pelos links que eu estou disponibilizando Aqui abaixo no box de informação Você tem 20% de desconto É só você ler aqui as orientações Você clicar no link Que você vai ter 20% Se você comprar um pote Você também já tem uns 20% Eu vou deixar tudo explicado aqui abaixo Porque as vezes você só quer comprar um pote Ou você quer comprar para toda a família Como eu fiz Então não perca essa promoção Aproveita, corre, compra Que eu estou usando Já tem mais de semana que eu estou usando Vou levar o pote da minha mãe hoje Chegar lá e eu mostro tudo pra vocês Então Gente, boa noite Eu me chamo Ivone Quero passar pra vocês Um suplemento que eu estou usando É de uva max É... Semente de uva Ele é muito bom para o colesterol Pressão alta Eu faz uns dois meses que estou tomando Estou me sentindo muito bem Foi uma colega que passou pra mim Eu não acreditei Mas comprei cinco potes Já estou terminando de tomar dois E é muito bom Recomendo para todos vocês Olá pessoal Boa noite Meu nome é Mara Moro aqui em São Paulo Estou aqui para dar meu depoimento Sobre uva max Só vivi nos médicos Com a pressão arterial muito alta O colesterol E resolvi usar uva max Não acreditei que seria bom Mas é super natural Melhorou muito minha pressão Meu colesterol É a semente da uva Estou aqui para mostrar para vocês É a semente da uva mesmo Não acreditei Mas realmente Olha É a semente da uva Muito bom E recomendo para todos Olha Está vendo É a semente mesmo da uva Recomendo Uva max para vocês Pessoal boa noite Estou aqui para mostrar para vocês Uva max Aqui ajuda no colesterol Pressão alta Já tem uns 3 meses que eu estou tomando Eu achei que era mentira Mas não é É da semente da uva Natural Recomendo para vocês Pode tomar sem medo Pode tomar 2 por dia Um no almoço E outro após a janta E pode tomar sem medo Recomendo para vocês Uva max Tchau 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 Tchau